No Alerta Geral, bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ministério da Saúde prepara para o mês de fevereiro a aplicação do imunizante contra a dengue. A vacina chamada de Quedenga é a primeira de uso amplo na população e nos estudos clínicos demonstrou eficácia de 80% contra infecções e 90,4% contra hospitalizações. Com mais informações, o repórter Carlos Alberto. O Ministério da Saúde aprofunda estudos para disponibilizar na rede pública no mês de fevereiro a vacina contra a dengue para todos os brasileiros. O governo federal decidiu incorporar o imunizante da farmacêutica Taqueda ao Sistema Único de Saúde SUS. A vacinação deve começar no período de maior sazonalidade da dengue, que vai até abril e maio. O Ministério da Saúde trabalha, porém, com uma realidade adversa para atender com mais rapidez um maior número de pessoas. Por uma limitação da capacidade de produção do fabricante, não será possível oferecer uma vacinação em massa ainda. A previsão é que cerca de 3 milhões e 100 mil pessoas possam ser vacinadas no primeiro ano da campanha, uma vez que a Taqueda conseguirá entregar cerca de 6,2 milhões de doses em 2024, 1 milhão e 200 mil doses por meio de doação e 5 milhões pelo contrato de compra. E o esquema vacinal é feito com duas doses. A vacina contra a dengue, chamada de Kidenga, é a primeira de uso amplo na população e nos estudos clínicos apresentou uma eficácia de 80% contra infecções e 90,4% contra hospitalizações. O imunizante, que recebeu o aval da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, a Anvisa, no mês de março de 2023, começou a ser oferecida na rede privada em junho do mesmo ano ao custo de R$ 400 a R$ 500 por dose. O esquema completo da vacinação é feito com duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. De acordo com os estudos, a Kidenga pode ser usada por pessoas de 4 a 60 anos e protege contra os quatro sorotipos do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Com informações da área da saúde, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, o que é interessante nessa matéria aí do Carlos Alberto é que o seguinte, fica claro que já existe aqui no país uma vacina contra a dengue, recente também, mas só que ela é oferecida lá pelo sistema privado de saúde. Já existe essa vacina contra a dengue. No entanto, o ponto forte agora é que ela chega para ser incorporada no calendário anual de vacinas do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente viu aí as limitações iniciais por conta da oferta do quantitativo de doses da vacina que o laboratório que produz essa vacina para o SUS está enfrentando no momento. Mas, é claro, por conta disso o governo vai ter que priorizar aquelas regiões com maior número de incidência dos casos de dengue. Não vamos ter, inclusive, o conhecimento desse calendário e principalmente quais são as regiões, os estados que vão receber essas doses, porque as doses serão limitadas com mais certeza a partir do próximo mês de fevereiro, que é quando começa realmente a aplicação das vacinas pelo calendário do SUS. Mas, é algo que chega para ficar fixo, como se diz, numa rotina normal e que vai acabar com aquele problema muito forte que a gente tinha e vem tendo até hoje ainda, enfrentando casos de dengue que levam muitas pessoas, inclusive, à morte. A gente sabe que pessoas, principalmente aquelas que têm algum tipo de debilidade na sua saúde, acabam ficando realmente, levando essas pessoas à morte. Então, é um ponto a mais para o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. A gente tem que destacar essa ação, porque são medidas que trazem muito mais qualidade de vida para a população brasileira. Então, de ponto aí, o Ministério da Saúde marca, sim, um gol de placa, como se diz aqui no Popular, em relação à inclusão dessa vacina, pela celeridade, inclusive, com que todos os testes foram realizados, com que autorização que foi dada para que esta vacina fosse incluída no nosso Sistema Único de Saúde, Marco.